É, a pedido de muitos Ultimamente todas as postagens da minha comunidade, mano, e nos meus vídeos, véi Cara, sério, eu sempre acho um ou outro comentário dizendo Trolo o cacaroto, trolo o cacaroto Bom, quem manda no canal aqui é vocês, né? Então sim, eu decidi, mano, trollar ele de uma forma que ele nunca vai esquecer E que, mano, ele vai ficar esperto depois dessa, tá ligado? E pra voltar daquele jeitão, tá ligado? Que o pai é o rei das trolls, mano, não tem como, o fim esquece É, e eu vou trollar ele, rapaziada, simplesmente dando em cima da mina dele Mano, eu tô lascado, doido Sim, rapaziada, sim, eu já combinei com ela direitinho, tá ligado? Falei pra ela não falar pra ele, falei pra ela levar na zoeira e tal Eu já expliquei, tipo, direitinho, que não é um bagulho na maldade Então, mano, não me julguem, não vem me hatear Apenas é uma brincadeira que eu vou fazer com ele Porque vocês tão me impedindo muito, mano, então resolvi fazer logo, entendeu? Então eu combinei com ela direitinho E, mano, ele falou pra mim que queria gravar um vídeo 2x2 Tipo, entrando em sala aleatória Então meio que eu já vou assimilar tudo E nessa sala aleatória eu vou começar, tipo, da em cima dela, mano E, velho, eu tô com medo da reação dele Tipo, eu sei que eu acho, do jeito que ele é Ele vai achar que é trollagem ou então ele vai levar na zoeira Só que pode ser que não, então tomara que dê bom, mano Então vamos que vamos Então deixa muito like e tamo junto, rapaziada É nóis, mano Bom, rapaziada, eu tô aqui com o videozão insano pra vocês, mano Tô aqui com o meu querido amigo Trajadão Fala aí, Trajadão, dá um oi Opa, e aí, e aí, galerinha E também tô aqui com a minha namorada Dá um oi aí Eu Ah, não Não, é eu Ah, é Mesmo, mas enfim Pode ser o videozão, mano Eu previ aqui a calma, mano E o computador que eu postei na tela aqui, tá ligado Eu previ a calma E eu tô gravando E, mano, eu vou começar a dar em cima da namorada dele agora, mano Vai, é Não, eu não sei Você vai ou não vai? Ah, era pra você jogar Tipo, nós dois no mesmo time Tá ligado? É que a internet dela tá ruim, tá ligado? Ah, sim, sim Aí a gente joga com os aleatórios E ela vai vendo a gente jogar, tá ligado? Tenta fazer um play É o wi-fi dela que tá ruim, é? É o quê? É, é o wi-fi Se quiser eu recarrega pra você aí ou... Tô criando, você tá online? 4G Se tu quiser eu coloco 4G aí Tipo, recarrega o crédito, tá ligado? Pra você? Pra você jogar no 4G Caraca, filhão Coloca pra mim também, velho Você trabalha, mano? Aí, ô, Lara, eu tô compartilhando a tela aí Você olha aí, ó Tá, eu vou ver Eu também tô compartilhando aí, se você quiser olhar Tá olhando a minha tela aí, ô, Lara? Aham Ó, meu visual, mano, tá mó bonitão, filho Fala aí Ficando doido Você sai fora ou me manda a coração pra macho? Ué, você mandou o coração pra mim, cara Você não Ué Que que... Ué Mandei pra quem tá falando, não, você Oxi Ah, entendi Tá carente, é Você tá mandando a coração pra mim, mano Basicamente é sempre assim quando a gente joga alguma coisa Não, mas hoje não é pra você não Você fica falando que é minha namorada e pá Deixa eu ver, cadê os caras, mano? Tem cara que te traga a cara Mano, eu acho que os caras tá achando que é bate-soco, não é possível Você tem um Tem um aqui comigo Caraca Tem um comigo, tem um comigo Viu aí como é que o pai joga? É Caraca, velho Ah, só peito, mano Eu caí, velho Pelo amor de Deus Mas, cara, vai fazer alguma coisa, fiado Você não faz nada Ah, eu vou ter que jogar de deserto, então Maluco Você tá me tirando já, né, mano O que, Cacá? Por que você fica mandando no emoji? Oxi, não posso mandar emoji, não? É um motizinho O que tem a ver? Ah, você manda muito emoji Joga pouco Não tô mandando pra você Ele tá jogando bem, hein Tá não Tá jogando melhor Tá jogando melhor Tá não, ele tá jogando melhor que você Olha quem deu mais dano Ih, olha quem deu mais dano O cara tá correndo pra caramba Você vê isso aí, você vê isso aí, Lara? Tem um pegando posta Tem um pegando posta Tem um pegando posta Ah, mano, o cara puxou analógico pra mim, velho Tu me sou na cara Ih, vai ser difícil, vai ser difícil, mano Vai, não, vai, não Vai, por causa da distância Boa, 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 boa Pega o loot, pega o loot, pega o loot Ah, dropa um gelo aí de novo Maluco, para de mandar coração com minha namorada, doido Tá com ciúme, é? Uai, o que que tem? O que que tem? O que que tem? Está gostando? Dropa um deserto, dropa um deserto Ué, qual o problema? O problema Mas você não é minha amiga, cara? Ela também é minha amiga, ué, o que que tem? Oxi É, mas, ué Ué, que tem a ver um emoji, viador? Bagu estranho, velho Bagu estranho o que, velho? É só um emoji de coração Só um emojizinho, ó Ah, ele tem cinquenta emotes Ele tem cinquenta emotes na conta Ele vai mandar o de fora É fofo É, ué Sendo fofo com ela, pode não? Ah, beleza Eu me engolindo Ah, mano, o meu emulador está bugando, viado Vou tentar ajudar você a derrubar isso aí, ó Cedei Falta só esse aqui agora Dá um tiro Dá a cara, filhão, dá a cara Só vou esperar dar a cara Toma, nossa Que bala, dog Tá ligado, né, mano Vai ter a sense Caraca Mano, meu emulador está bugando, Kakaroto É você falando um monte de coisa aí pra mim Aí está me dando azar Você está meio estranho contigo, hein Tá aí, ó Só pra você calar a boca Mas o que tem? Emote fofo O que tem? Você está gostando dos emotes dele? Você está gostando dos emotes dele? Ué, sim É fofo, legal Mano, você quer namorar dela Você não manda pra ela? Eu vou mandar O que tem? Verdade O que eu vou mandar emote pra ela Se ela está telando O que eu vou mandar emote pra ela? O que eu já faz alguma coisa, velho? De capa no lado De capa no lado Faz alguma coisa o que? Mano, você não está fazendo nada aí, moleque Você sabe reclamar aí Que, ah, está mandando emotes Não sei o que Não, não Não é possível, velho Aí, ó Cadê? Ó, Lara, isso aqui é pra você, ó Ó, ó Aí, tá se trancando já Aí, Lara Tem um cara em cima da casa Eu matei, eu matei, eu matei, eu matei E o trancado aqui, você matou? Ó, Lara, ó Toma aí Nossa Nossa senhora Vamos dar um coraçãozinho, ó Ai Gostou, Lara, gostou, Lara Finalmente fez alguma coisa É, mano Ensina a jogar assim Ah, ensina, né? Combinam um dia a gente vai cá Aí nós dois E a gente ensina Ah, tá Vai querer ensinar ela Ela vai ficar só gritando no seu orelha Vai, que daí, ó Não ligo, não A voz dela é bonita, Tomás, pô Ah, é Você é louco, o que tem a ver? É mesmo, mano Não só a voz, mas ela também é bonita, mano Tá bem que ela tem dona, né? Tem dona, é? Vai, ela virou animal pra ter dona? Ele só tá elogiando Ele só tá elogiando É verdade, mano Tem dona O cara tá falando como se eu... Oxi Elogio, mano Ó, toda mulher Toda mulher merece elogio Ainda mais a mulher bonita assim, mano Tá ligado? Verdade, verdade É, verdade Fala aí se ela tá achando ruim Fala aí se ela... Ela não tá achando ruim Se ela tivesse achando ruim, beleza Mas não tá Ah, tá gostando Porque ela é babacona Igual você Não Ué Babacona é você, velho Tá fazendo babacona de palhaça aí, mano Deitei um, deitei um Me chama pra gravar um vídeo Dois, dois, é... Bagulho de aleatório E fica aí passando essa vergonha aí Ah, ainda pra pôr meu quilo ainda Olha isso Meu Deus do céu Deitei dois Ainda pra pôr meu quilo ainda Só assim pra você matar, né, dog Coitado Vai, ô carregado Carregado Ai, ai Ô, você namorou com ela Quanto tempo, quer caroto? Quase dois anos Quase dois anos Caraca E tá nesse ciúme todo, viado Desconfiança isso É, lógico, mano Só joguinho Nunca teve ciúmes E tá tendo ciúmes agora Ai, ai, porque o pai Tá ligado que o pai, né Ai, ai Nunca tive, né Ai, ai, caca Oi, eu tô Eu tô conversando com a menina ali Tá ligado, Lara Vou desabafar contigo Desabafar não Vou conversar contigo Só que assim Eu meio que tô sem jeito, né De chegar nela, velho Tipo, eu não conheço muito bem ela Aí eu tô vendo se eu Alguma cantada boa Pra me passar pra ela Aí eu posso passar pra você aqui Pra você ver se é boa Aí você Posso? Tipo assim Eu tô querendo Eu tô fazendo uma campanha, tá ligado De doação de órgãos Aí eu queria saber se tu não quer Doar seu coração pra mim Boa, boa Ficou boa Você falaria o que? Tipo, se fosse tu assim Que resposta tu daria? É morrer precisando de um coração Oi, deixa a menina responder Que é carota Você responde por ela, é? Sim Às vezes Ai, eu falaria assim Uai, eu aceitaria Gostei, foi boa Não foi ruim Dá pra você parar de gadar E me ajudar Que tem dois caras aqui em mim Gadar o que, cara? Oxe, que gadando o que? Que tô gadando o que aqui? Ó, tem cara focando meu colete aqui Calma, na testa aí, ó Só aprender Ó, então Eu acho que desse jeito assim Dessa cantada Acho que eu vou conseguir conquistar ela, hein? Será, velho? Conquista, conquista Com essa cantada Você vai aprender Você talaria Moleque Até tua namorada falou Que sim, otário Eu creio Coitado Se eu fosse uma mina E você mandasse uma dessa Eu ia falar Que você ia morrer Precisando de um coração Eu ia falar Pro seu órgão Que eu ia doar Ah, você, né? Mas ela se veio Que ela falou Eu ia falar Pro seu órgão Que eu ia te doar Nossa, pode dar sim também Nossa, que cara ruim Nossa, olha aí Aí Rila kit Rila kit Ele vai destruir o seu palete Rila kit E tal Vai lá jogar com ele Então Ah, beleza Você não disse que anda O culpado Jogando Vai lá jogar seu Minecraft Logo Não, não Beleza Eu vou Eu vou ensinar Pessoas a jogar também Pode deixar Você fica o dia inteiro No LoL Eu peço para você Me ensinar a jogar Você não ensina Então Você só sabe Gritar e ficar correndo Para a parede Mentira Deitei um Acabou que joga Fala demais Onde está a putinha comigo Tá Foi só a capa Tá a putinha comigo Esse cara pipocou Meu colete Nossa Me cagou a capa Queria fazer uma pergunta Mas estou com vergonha O cacaroto está aí também Ai, cara Aqui comigo Cacaroto Então eu vou soltar O bigode aqui Vou falar Vou falar Tá ouvindo Véi Você trocaria o cacaroto Para ficar comigo Pode responder Pode responder Sim Hã? Acho que sim Ixi Caraca Ele é louca, mano Ah, beleza Vai com ele então Com ele então É, cacaroto Ai, ai Acho que alguém ficou solteiro aí Se ele fosse da mesma cidade Eu iria Vai lá com ele, velho Eu fui Então vai Você está esperando o que? Já era para ter ido Já faz tempo Toma aí, ó Ele não faz isso, Lara Ele não faz isso que o pai faz Ó, ele não faz isso aqui, ó Deu trilhares nele Deu trilhares? Pra que isso, meu Deus? Ah, foi Cadê? Fala que é zoeiro Fala que ele que é zoeiro Ele vai ficar puto comigo Peraí Rapaziada, acho que deu ruim, mano Vê Acho não, deu ruim, mano Ele não está nem me atendendo, ó Pode ver aqui, ó Estou ligando para ele Lara, que que isso não é feio, velho Que que não foi fazer isso? Meu Deus do céu, cara Peraí Ó, está chamando Acho que não vai atender, não Ô, foi zoeira, viado Foi zoeira Ô, é brincadeira Olha aqui minha tela Olha aqui minha tela Estou gravando até agora Olha aqui Cara, você ficou puto comigo Viado, é sério Calma Conversa Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha a tela Não vai não Olha a tela, eu estou gravando, ó Olha minha cara linda e maravilhosa aí, ó Estou gravando aí, ó Olha aí, eu estou gravando Ih, bum Esse cara aí que você quer? Esse cara aí, ó Esse maluco aí, ó Ué, é zoeira Estou gravando aqui, viado Oxi Aqui, ó Você vai querer trocar o cara antissocial Com foto de anime no perfil Para ficar com o Traja Que tem a foto de uma moto no perfil E tem essa cara linda dele Foto não, é o pai no GTA Ou é brincadeira, viado Mas o que é isso, velho Eu combinei com ela antes de a gente gravar Tipo, você me chamou para gravar, né O bagulho de contos aleatório Foi só na zoeira mesmo Eu conversei com ela antes, velho Vou encerrar meu vídeo aqui Vou encerrar meu vídeo aqui Vou jogar LOL Estou boa Ó, Lara, valeu aí por ter me ajudado, viu É nóis E se prepara, Caca Que está vindo mais Ah, está vindo mais Eu não vou cair mais também Beleza, vamos ver Vamos ver Deixa eu ver Sim, mas um pouco Demorou Mano, lembrando aí, rapaziada Deixa o like E ó, cacaroto corninho, beleza? É nóis Trajadão, trajadão, talarim Trajadão, raspa canela É, mano Raspa canela Vou raspar a tua cabeça também Ah, p***